Obrigado viu Clouse, aí o Clouse, presente aqui, e aqui vai ser entregue a professor Oziel, o seu time, o Vasco da Gama, perdeu por 1 a 0, e você tranquilamente tem que respeitar o resultado do adversário né? É cara, a gente perdeu com o time que vem treinando, que é o São Francisco, pra mostrar que o Vasco tá forte no próximo ano né cara, que não é mais aquele Vasco de antigamente, hoje tem na frente o Oziel, o Maicon e o Daniel, principalmente que a gente era do Galvez né cara, a gente tem, pra dar um nome no Vasco, passa até o nome, mas só que tinha uma base do Vasco, e agora a gente vai tentar reerguir a base do Vasco né cara, o nome de Jesus tá dando certo, chegamos na final do torneio aqui, já estamos na final do Sub-20 da Copa Roberto Boca do Cantor, vamos tentar ser campeão, vai ser o primeiro tiro pelo Vasco né? Obrigado viu? Muito bem, e agora vai ser a entrega dos troféus, a entrega do troféu, e a entrega das medalhas, tá aí os campeões, São Francisco, derrotou o Vasco por 1 a 0, aí o Serginho, que é da comissão organizadora, e aqui o São Francisco, que venceu, e o Vasco da Gama foi o vice campeão, aí ó, o blog do Chico Pontes e o feixe do Chico Pontes, quer mandar um alôzinho lá pra... Alô pra minha mãe aí, manda aí um alô pra ela, Silvinha, ganhou dona Silvinha, dá aí um alô pra ela, alô aí pro seu bem, melhor tipo do Rio Branco que São Francisco. Aê garoto, todo mundo mandando um alô aqui no, pra família no blog do Chico Pontes e no feixe do Chico Pontes, tá todo mundo ligado mesmo, aí o pessoal que tá colaborando aqui na organização, o Sérgio, o Sérgio vai falar, o Sérgio que é da organização vai falar. Olha só, gente, esse ano, todo mundo sabe que foi um ano atípico, né, essa pandemia apareceu aí, não tivemos competição na categoria de base, e apesar de todas as restrições, o nosso amigo ali, o professor Wil, cadê, Wil? Aí atrás, teve essa iniciativa, conseguiu unir oito equipes, né, então tá de parabéns pelo evento, tá, é claro que não sempre tem alguma falha, né, mas valeu, parabéns pra vocês, segundo lugar podia estar aqui, mas que é o uniforme, que a gente vai entregar a medalha pra vocês, premiação pro primeiro, 300, né, e pro segundo, 100, quem perdeu vai tirar pelo menos na inscrição, né, tá bom? O Clouse, nossa amiga aqui, vai fazer a entrega das medalhas, churrasco, pode entregar, Clouse. Vamos lá para a garotada, tá aí, ó, tá aí, o Clouse entregando, entregando as medalhas, 300 reais para o campeão, 100 para o vice, e brinquedos e recursos também para as crianças carentes, e vai ser entregue também, nessa competição realizada aqui no campo do Vasco da Gama, na manhã desse domingo. Gente, olha só, que a gente ouve muito, no bloco do texto do Chico Contes, tá aí o Sérgio falando. Agora as pessoas reclamando de medalha, ah, não sei o que, mal que vale, é o momento, tá, é o símbolo, tá bom? Com o valor que foi arrecadado, não dava pra dar uma premiação melhor, tá bom? Então, eu acho que o Wilco já fez o máximo que ele podia, só em organizar esse evento, já valeu, tá bom? Eduardo, pode receber aí como capitão. É, aqui tá... Olha aí, meu capitão, fala aí, capitão. Olha aí, Capitão, só até agradecer esses meus amigos e ao treinador Tijail. Como é teu nome? Eduardo. Eduardo, tá aí o capitão Eduardo, recebendo aqui, vai receber... Primeiro lugar, 300 reais. Primeiro lugar, 300 reais. Mas, Eduardo, também vai receber o campeão. Aqui é do São Francisco. Aí, a foto, a foto do campeão, o São Francisco, derrotou o Vasco por 1 a 0, foi campeão da Copa Bola de Natal aqui no campo do Calafate na manhã deste domingo. E levou também 300 reais o troféu e medalhas. Aí, ó. Legal demais. Daí o Eduardo com o troféu na mão, capitão. Muito bem. E... Vamos ouvir o técnico do São Francisco. Rapaz, a... Quem marcou o gol pra mim? Rapaz, o torneio, ele parece... Sem sem significado, mas pra gente, que passou essa pandemia toda, essa molecada toda sem jogar. A gente tentando montar o time, esse torneio vale como o campeonato do ano. Então, o organizador tá de parabéns. E quem tá metendo a cara pra fazer, claro, a gente fica com medo da doença. Mas, tão de parabéns aí, por ainda conseguir fazer os torneizinhos pra gente poder participar. E você é o grande campeão, né? Isso, nós. Vai que... Muito bem. E agora... Tá aí de novo o time do São Francisco, campeão. Campeão da Copa Bola de Natal aqui no campo do Calafate na manhã deste domingo. Vlog do Chico Pontes e face do Chico Pontes acompanhando de ponta a ponta. Quem marcou o gol? Quem na final? Cadê ele? Júlio, vem cá, Júlio. Júlio. Quanto é o pução? É meio de campo. Meio. Tem quantos anos? Quinze. E aí, o gol, como é que foi? Narra aí pra mim, como é que foi o gol. Rapaz, ó. O cara pegou a bola na ponta esquerda lá. Aí, eu vi que ele puxou a bola pro meio, aí eu enfiou ele no meio do zagueiro, ele enfiou a bola pra mim, eu dominei, fui feliz e o gol. Deu o título pro time? Deu o título pro time. E aí, tu tá satisfeito também? Tô satisfeito, mas um título pra conta, né? Vai mandar um alô pra quem, pra namorada? 2004 aqui ganhando o campeonato de 25. Vai mandar um alô pra namorada, vai mandar um alô? Tem um alô, tem um alô. Só um alô pra minha mãe, dona Laélia. Qual é o nome dela? Laélia. Dona Laélia, tá aí, dona Laélia. Um abraço pra senhora. Seu filho é um bom menino. Jogando no São Francisco, sai daqui com o título de campeão. E... Aqui os pais, mães... Eu vou aqui também no time que perdeu, porque já fizemos a cobertura necessária do time que ganhou e agora vamos no Vasco da Gama que perdeu por um a zero e perdeu o título. E o Daniel faz parte, é um dos comandantes das categorias de base do Vasco. Ele tava muito agitado, preocupado, mas... Professor, o futebol é assim, um perde e outro ganha. Ah, sim, né? Um jogo, uma partida, né? Dessa vez o São Francisco é o Feliz. O professor tava na frente e eu cheguei faltando cinco minutos pra ajudar ele, mas... O time se comportou bem. No segundo final eu assisti e foi bem. Infelizmente pegou um gol no início do jogo, o professor me passou aqui. E esse é o cultivo merecedor. E agora é bola pra frente. É tocar a vira, amanhã tem uma semifinal no Sub-17, tá no campo do Vasco, no Rio Branco, como decidi ainda. E é... A final vai chegar na quarta-feira, Sub-17. Obrigado, e eu, Daniel? Obrigado. Aí, o Daniel, o Maico e o Oziel, que são da comissão técnica do Vasco da Gama, tanto no profissional como nas categorias de base. E o blog do Chico Pontes e o Face do Chico Pontes, neste momento, fecha as cortinas direto do Campo do Calafate. Fizemos a nossa parte, recebemos uma mensagem pedindo pra gente estar aqui presente hoje, fazendo essa cobertura. Nós viemos de todo o coração, fizemos a cobertura até o final. e qualquer competição que você tenha no seu bairro, na sua comunidade, faça contato com o blog do Chico Pontes, com o Face do Chico Pontes, e nós estaremos presentes, tá ok? Obrigado e até outra oportunidade. Obrigado e até outra oportunidade.